Pura poçuda, carai! Filha da puta que queria fazer oi, como é isso? Que deselegante! Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui... Ah, tem um cara de... Quinto mil voos. Esse trabalho que... Tira uma loucura. Puta que pariu! Essa não demora um ano pra tirar um ano. Ah, mentira! Caraca! Ah, mentira! Qualidade do meu amigo? Só o de mim? Mentira! Não é... Pura poçuda! Seu 84, isso! Oh seu merda! Agora eu quero ver! Que vai ficar porque eu, filho da puta! Que pariu Ah, travei na muretinha aí Na muretinha da dona Ah, até aqui nós trabalha com HST Aí é foda Ah, que sala chata, nossa Entra aí, pai, resolvi Resolviu o que? Só vai deixar mais chato ainda Se fodeu Meu Deus, essa arma é muito boa, velho Puta, que pariu Ah, minha arma, mano, essa arma é muito boa Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho Chegou o melhor da sala, já Chegou o melhor da sala, não se preocupa não Vamos pegar isso Olha o que vai ter aí, olha o que vai ter Bora que vem Cadê, cadê, dá a cara, dá a cara Dá a cara, dá a cara Aqui nós trabalha com HST Eu não me formou, velho Então, eu não falo Minha guarda tá legal Olha isso Ai, não vai Olha o Zé, só o Zé O batinho é errado ainda Caralho Vai, nós estamos novos, você é louco Isso, tem um cara que sem net, mano Eita Olha Toma Próximo Deu o próximo Ok Ah, cagou Deixa eu falar que esse Zé ainda vai ser Mil minutinhos aí Joga aí, joia Toma, volta pra base Volta pra base Volta pra base Opa Ah, dei mole Caralho, mano Tá difícil Tá, mano Volta pra base Ah, 85% dos reggers Volta pra base Puta, mano Essa arma também é mó tijolão, fi Barulho, lança remédio Caralho, tô morrendo pra porra agora, fi Eita porra, tem que ter deu isso Eu não vou me juntar Vamos Ih, o cara pegou a infecção Ah, é que eu entrei acabando se eu tivesse a pegar isso ainda. Mentira! Quanto que cê tá? Cê tá aonde? Olha o ex. Ah, vai. Eita, p***. Ah, tô 11, e agora? Puta, antes de ir a segunda escopeta que a gente mora. Não, não. Não certo, meu. Nossa, 56, mano. Lixo, mano. Ah, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.